Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje sim é isso mesmo, exatamente. Hoje gente, eu e os babies, a gente vai se mudar de casa. E tipo, eu vou mostrar pra vocês então a mudança, né, o que vai acontecer, pra onde a gente vai, a nossa nova casa. E bom, né gente, é isso. Eu vou estar me mudando com os babies, porque o aluguel dessa casa aqui tá bem caro, então eu aluguei um novo lugar pra gente morar. Bom gente, os babies estão na casa da vovó, né, pra poder, eu poder tá fazendo essa mudança aqui. Aí eles foram pra lá e vão ficar lá e depois já vão direto pra casa nova, tá bom? Eu tenho que arrumar tudo pra levar, né? E aí eu vou mostrando pra vocês, né gente, o que que vai, o que que der, vou mostrar e é isso. Mas a gente já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e ativando as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Bom gente, então, eu já levei pra lá as comidas. Ó, aqui no armário não tem nenhuma comida, tá vazio. E aqui na geladeira só tem, é... só tem essa lasanha aqui, peraí que não tá focando. Pronto, focou. Ó, aqui na geladeira só tem essa lasanha, mas que eu vou levar aqui dentro mesmo, entendeu? E aí eu vou levar a geladeira assim, aí eu vou levar a pia aqui, né, o fogão, as coisas. Acho que essas coisas aqui tem até como colocar dentro da pia aqui pra levar, né? O meu micro-ondes, gente, não sei se vai. Eu não sei se vai, se ele vai ficar aqui. Mas aí eu vou ver, né? Mas eu sei que eu vou levar a pia, o fogão, a geladeira, a mesa, isso eu tenho certeza que eu vou levar, sabe? Essas coisinhas aqui também tem que levar, né? Que aqui tem o feijão, tem o arroz, essas coisas. As panelinhas também tem que levar, né gente? Senão não dá pra fazer comida. E aqui embaixo tem umas coisinhas também. Não sei se eu vou levar assim tudo daqui, acho que só as mamadeirinhas ali, entendeu? Essas coisas. Eu vou abrir aqui a pia, gente, pra poder colocar as coisas aqui dentro, por aí. Tá difícil aí. Pronto, gente, tirei aqui. Deixa eu tirar essas coisas daqui antes que caia tudo aqui no chão, né? Tá caindo coisa. E os bebês, gente, eles estão bem ansiosos assim pra poder conhecer a casa nova. Tá um pouquinho triste também, né? Porque eles sempre moraram aqui, então, né? Vai ser um pouquinho difícil a despedida, mas acho que eles vão se acostumar, né? Com certeza eles vão se acostumar. Agora eu vou colocar as coisinhas aqui dentro. Eu vou colocar aqui, ó, o feijão. Isso aqui é massinha, tá bom, gente? Aqui dentro, acho que é farinha. O arroz. O açúcar. Assim aqui, arrumadinho, né? Pelo em torno. Meu liquidificador. E a minha batedeira. Cafeteria também, tá bom, gente? Ela vai desmontada mesmo. E as panelinhas também. Pronto, gente. As panelinhas já foram todas, ó. Não tem mais nenhuma aqui. Então já tá todas as panelinhas aqui dentro. O fogão também eu vou levar. Já vou botar aqui em cima. O canecão também. E os copinhos também eu vou levar, né, gente? Claro. Porque precisa, né, pra tomar as coisas. Ó, aqui também tem a minha... Como que é o nome disso aqui mesmo? É torradeira, né? Eu vou levar também. Vou colocar a xícara aqui. Bom, gente. Então eu arrumei aqui a pia. Eu coloquei aqui também o negócio do armário. Um negocinho de lancheira do João Vito. Então já tá aqui tudo aqui. Aqui tudo aqui. E aqui na parte de cima da pia eu coloquei o livrinho de receitas. O meu óleo. E algumas comidas estavam perdidas por aqui, tá bom? E aqui na mesa, gente. Dentro da mesa. No caso, né, que a mesa é uma caixa. Eu coloquei essas coisas, os brinquedos deles, tá bom? As coisas já que ficavam aqui dentro, tá? Aqui dentro ainda. Então eu coloquei aqui dentro pra poder levar já assim dentro da caixa, né? Então eu vou fechar aqui. E pronto. Eu não sei se eu vou levar o armário. Eu acho que não. Mas a geladeira eu vou levar. E até que eu não tenho muita coisa pra levar não, gente. Até que eu acho que é, tipo, pouca. Então, né, vai dar tudo certinho. Agora é só levar, né, gente? Eu vou levar isso aqui primeiro. As coisas aqui primeiro. Bom, eu vou levando. E aí quando já tiver tudo lá eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar também organizando as coisas lá. Bom, gente, já cheguei aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora como é. Preparados? Um, dois, e três. Bom, gente, ainda tá bagunçado ali as coisas, né? Porque eu vou arrumar, né? Mas, bom, gente. Aqui tem uma cama, né? Uma cama beliche, no caso. Porque os bebês vão dormir aqui embaixo e eu vou dormir aqui em cima. Porque em cima, né, gente, eu acho perigoso pra eles dormirem, né? Que eles podem acordar de manhã e cair aqui embaixo. Tem a escadinha aqui pra subir, né? A gente acha bem legal. Eu tenho certeza que eles vão amar essa cama. Porque, tipo, eles sempre que vinha em algum lugar, eles ficavam, nossa, que legal, tem que subir. Eles vão ficar decepcionados quando souberam que vão dormir embaixo. Bom, mas, né? Quando tiver aqui em cima, né, eles podem ficar aqui. Agora, quando não tiver, não. E aqui a caminha dele, gente. Ó, é bastante confortável. Não é muito alto, né? Então tá bom pra eles. Bom, gente, eu vou arrumar as coisas aqui da cozinha, né? Vou colocar aqui, assim, a mesa. Vou botar ali, eu vou ver ainda. Então, né, assim, a parede, então... Aí aqui tem uma janela, ó, né? Tem uma vista lá pra fora, que tem bananeiras, né? Essa é a vista, gente. Hoje o sol tá, ó, bem forte, tá bem calor. Aqui tem essas coisinhas, tem esse terreninho aqui atrás, né? E, bom, é isso, então, aqui a vista que temos da janela. Agora eu vou começar a organizar aqui as coisas e vou mostrando pra vocês como vai ficando. Vou chegar aqui a geladeira pra cá. Aqui, gente, a parte de cima da mesa, tá? Isso aqui. Ok, né? Vou começar tirando as coisas. A pia eu vou colocar aqui desse lado mesmo. Bom, gente, tirei tudo daqui dentro da pia, né? Agora eu vou ficar daqui da parte de cima. Pronto. Eu acho, gente, que eu vou colocar umas coisas aqui dentro da pia, porque essa parte aqui, né, é pra colocar água. Só que eu acho que não vou colocar água aqui dentro. Então, eu acho que eu vou colocar algumas coisas e deixar aí dentro mesmo da pia e, né, tá bom. Vou deixar algumas panelas guardadas aqui dentro. Porque como eu não trouxe o armário, né, e lá na outra casa tinha aquele móvelzinho que ficava, as panelas ficavam no armário. Só que como que não tem? Vou deixar aqui dentro mesmo, né, gente? Tá bom. Pronto, gente, eu vou deixar essas coisinhas aqui dentro. Agora eu vou colocar a pia. Pronto, ó, fechou direitinho. Agora eu vou aqui arrumar ela com os pratinhos, as coisinhas. Vou pegar um pano também pra passar nela, gente, que tá meio com poeira, entendeu? Então é... O que eu vou fazer? Pronto, gente, eu peguei aqui o pano. Vou passar aqui dentro, né, molhei ele um pouquinho. Passar dentro desse negócio aqui também, ó, que tá sujo, né? Pronto, gente, passei o paninho. Agora eu vou voltar aqui a arrumar. Tá faltando um prato verde aqui, gente. Só que eu acho que ele tá junto com as outras comidinhas. Depois eu pego ele, então eu coloco aqui, né? Eu vou colocar as xícaras, pegar aqui as colheres. Pronto, botei todas as colheres, as xícaras aqui. Então tá tudo certinho. Agora eu só... Eita, eu vou botar aqui o detergente e a bucha cadela. Prontinho. Fogão, gente, eu acho que eu vou colocar aqui do lado da pia, né? Tipo, a gente tá arrumando aqui agora, mas eu não sei se vai ficar assim, sabe? É mesmo fixo. Talvez eu mude depois, né? Porque eu tenho o costume de botar quando eu mudei no lugar e depois eu mudo, né? Vou colocar essa panela, vou deixar ela aqui em cima do fogão. E a frigideira aqui também. Então essas duas vão ficar aqui dentro do fogão. Gente, ó, eu já até mudei aqui já, ó. Coloquei aqui a geladeira aqui desse lado. E aí eu coloquei esse pano em cima porque eu vou colocar o feijão, aquelas coisinhas aqui em cima. Porque, como eu disse, né? Eu nem disse, eu disse. Eu não vou trazer o armário pra cá, não. Que ficava em cima da geladeira. Então, agora aqui vai ser o armário. Pronto, gente, botei as coisinhas aqui em cima. Ficou bem fofinho. Gente, eu coloquei aqui também minha cafeteira, tá? Que ela vai ficar aqui. Então, agora ficou assim e é. Bom, gente, então até agora tá assim aqui essa parte. E aqui tá a parte assim da mesa, ó. Coloquei ali a cadeirinha da Maria. Aqui tá a mesa e as cadeirinhas aqui do João e da Sofia tá junto. Que eu vou deixar assim. Só quando isso eu comer aí eu separo, tá bom? Pra eles comerem e depois eu ponho assim de novo. Então, gente, eu acabei aqui de organizar. E as coisas ficaram aqui assim. Aqui vai ficar, tipo, algumas comidinhas. Aí aqui o fogão. Aí ele tá a minha leiteirinha. Os copos, o açúcar. A pia, né? Que tem coisa também dentro dela. Aqui na geladeira vai ficar assim. As coisinhas aqui em cima. E eu vou pegar as comidinhas pra colocar aqui dentro. E aqui a parte da mesa, né? E essas coisas vai ficar assim. E aqui nas camas não tem nada pra mudar, né? Então, visto de longe tá assim. E agora eu vou pegar a caixa que tá as comidinhas. Pra poder eu ir colocando também as comidinhas ali na geladeira. E outras ali na armada. Olha, gente. Eu peguei a caixa de comidinha. Olha quanta. Olha quanta comidinha. Mas, na verdade, gente. Não vou colocar isso tudo aqui não. Entendeu? Umas vai ficar dentro da caixa mesmo. Até antes, na casa antiga, também ficavam umas dentro da caixa, tá bom? Até não cabe tudo na geladeira. Também ali no armário. Vou pegar só algumas coisinhas. Achei o prato que tava faltando. Que era o verdinho. Também tinha esse azul aqui, ó. Isso aqui é de presunto que eu vou colocar aqui dentro da geladeira. Aqui tem legume, tem fruta. Tem um monte de coisa misturada. Só que essa bandejinha é o lugar da fruta. Então eu vou deixar só as frutas aqui. Os legumes vai pra dentro da geladeira. Ali dentro. Manteiga vai também. Sucrilhos eu vou colocar no armário depois. Tuquinho também. Carro também. Carne de hambúrguer também. Fine também. Batata aqui também. Aqui também. Isso aqui também. Aqui é meu tempero, né? Eu acho que eu vou estar colocando aqui. Esses geladinhos aqui também. Danone. Nutelinha. Cookies também. Requeijão. Chimelo também. Vou estar pegando. Óleo. Rosquinha. Ovinhos. Gente, eu peguei aqui. Tirei umas comidinhas, ó. E agora eu vou guardando pra ver, né? Se vai encher. Mas se eu for que tem espaço, ainda pego algumas. Mais algumas, entendeu? Aí eu vou vendo. Carninha aqui no congelador. Amôndega. Carne de hambúrguer. Franguinho. Letras. Batata. Camarão. Gente, eu acho que de carne acabou. Ah não, ainda tem aqui salsicha. Esse sorvete aqui também, que tá calor. Aqui eu vou colocar goiabada. Aqui tem queijo e presunto, né? Ela tem a manteiga. Tá aqui na porta esse chocolate. Aqui no congelador, gente, também tem esse geladinho. Mais um geladinho. Botar aqui esses suquinhos. Vamos separar aqui, gente, os legumes das frutas aqui. Batata, ó, aqui no meio. Pimentão. Cenoura. Ervilha. Quiabo. Brócolis. Tá? Coisa. Gente, eu acho que eu coloquei todos os legumes aqui, ó. Vou colocar aqui então de volta. Pronto, gente. Acabei aqui na geladeira e ficou assim, ó. Aí, gente, depois talvez eu coloque mais umas coisinhas, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Deixar ela aqui. Pronto, gente, terminei de arrumar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Tcharam! Bom, gente, ficou assim. Então eu gostei bastante, ó. A geladeira que eu já mostrei pra vocês dentro, né? As coisinhas. Aí aqui a pia, ó. Fogão. Aqui tá essa partezinha aqui do armário. Um armário pequeno, né? Mas tá bom. Aí aqui ficou a mesinha, ó. Que aí a fruteira vai ficar em cima da mesa, tá bom? Quando ele sobre comeu, tirou a sanucheira. E aqui a fruteira. Aí tá a mesinha, o banquinho da Maria Vitória. Ficou assim, gente. Olha lá fora. Tá muito calor hoje. E a caminha aqui que eu já mostrei pra vocês. E bom, gente. Então foi isso, né? A mudança agora. É... Então a gente vai morar aqui. E os próximos vídeos vão ser só aqui. Vai ser o nosso novo lar, né? Comenta aí embaixo do que vocês acharam. Eu achei que ficou bem bonitinho. E os bebês ainda não viram, né, gente? E aí eu vou terminando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, talvez eu mostre quando eles chegarem aqui. Mas então foi isso, gente. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E o Instagram dos bebês é rouba três bebês mamãe. Tchau. Tchau.